Três laboratórios de informática foram entregues esta sexta-feira em Luanda a igual número de instituições do ensino público pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Os laboratórios, com 39 computadores, foram cedidos à Escola 1540 Emanuel, sediada no Distrito Urbano do Rangel e sob tutela das Irmãs da Misericórdia ao Liceu nº 8054 e ao Instituto Médio de Administração e Gestão nº 6047, localizado no Distrito do Nova Vida. No ato de entrega, o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, disse que a iniciativa consta do programa do governo Angola Digital. Estas atividades estão inseridas naquilo que é o programa do governo. É uma preocupação muito grande, Sra. Excelência, Sr. Presidente da República, que tem incentivado muito para que nós possamos estender e alargar esse acesso, esses laboratórios a tudo quanto são escolas no nosso país. Mário Oliveira apelou às empresas de tecnologia de informação e comunicação social para abraçarem este programa do governo. Desde já aproveito aqui a oportunidade para apelar a todas as outras empresas de tecnologias, de internet, possam igualmente abraçar esse projeto, fornecendo serviços de internet ali onde nós formos instalar laboratórios de informática. Na ocasião, as direções das escolas contempladas agradeceram o gesto e comprometeram-se a cuidar os meios postos à sua disposição. Legenda Adriana Zanotto